Do lançamento Barbie Escola de Princesas Ela vira uma princesa Magia no baile Ela vira uma princesa O uniforme vira um vestido de festa Três em um Escola Festa e vestido de princesa Barbie Escola de Princesas O baile já vai começar E levando produtos Barbie Escola de Princesas Você e suas amigas podem passar as férias na Escola de Princesas de verdade Saiba mais no site